Oi Fernanda, tudo bom? Essa é sua estreia aqui na Paixão de Cristo Você vai interpretar Maria Madalena Eu queria saber como você está se preparando para o papel Cara, primeiro eu estou muito feliz Com o convite A minha família é super católica Está todo mundo super feliz Que eu vou fazer parte desse espetáculo Tão importante na Páscoa É o manjo que é vida E estou muito honrada com o convite De poder fazer Maria Madalena Eu acabei de terminar a novela Eu ainda não tive tempo Para pensar em outras coisas além da novela Eu estava gravando muito esse final da Leila Então agora eu vim para cá Vou receber todas as instruções Vou tentar entender tudo como Esse espetáculo grandioso funciona E aí eu vou começar a me dedicar a partir de agora Para esse trabalho Mas eu já vim, é óbvio Emocionalmente, pensando nessa história Que todo mundo conhece Nessa história que as pessoas Têm fé, acreditam nessa história Então assim, eu acho que Só isso já tem uma força tão grande E eu acho que já é tão legal e tão bonito Então eu já vim pensando no estudo E agora eu vou sentar e começar a estudar Para a gente fazer essa Maria Madalena Bem legal, lindamente Como foi que surgiu o convite para o espetáculo? Então, acho que foi uns dois ou três meses atrás Eu fiquei super contente com a notícia Porque eu já conheci o evento E eu sempre tive vontade de fazer Eu conheço amigos que fizeram Então assim, foi uma surpresa bem boa o convite E você falou do seu personagem Leila Que teve um fim drástico agora Em Amor à Vida Eu queria saber o que você achou Se foi merecido Eu acho que foi merecido Eu sempre dizia que eu achava Que ela deveria pagar trabalhando e tal Porque ela odiava trabalhar E eu acho que o maior castigo para ela seria trabalhar E aquele castigo lento, né? Que ela ia ter que viver Essa coisa de ter que trabalhar todo dia Ia ser um castigo bacana Mas a verdade é que eu acho que o Valsir Encontrou um final que é bem simbólico Primeiro que eu acho que é um final Que chama mais atenção Do que ela simplesmente trabalhando A Requeimada chama muito mais atenção Foi uma cena que exigiu uma superprodução Que todo mundo comenta depois, enfim E ao mesmo tempo eu achei muito simbólico Porque ela morre pela ambição, né? Ela vai lá pegar as joias E pela inconsequência Ela taca fogo na casa E ela meio que não se liga muito Que o fogo está pegando E ela sempre foi muito inconsequente E muito ambiciosa Então ela morre por conta dos dois maiores pecados Que ela teve, assim E ao mesmo tempo eu acho que Na minha cabeça Eu acho que foi um pouco de um, assim Um suicídio meio que inconsciente, assim Porque ela vai tacar fogo no quarto ao lado E fica ali com as joias Na frente do espelho Completamente pinotizada pela Joyce E eu acho que Qualquer pessoa que estaria no estado normal Ia se preocupar com fogo E ela não se preocupa Porque eu acho que ela estava num estado Completamente fora do normal E eu acho que De alguma maneira Ela meio que provocou essa morte Ela meio que quis essa morte Que ela estava, enfim Perdeu a grana Perdeu detalhes Ela estava muito abalada emocionalmente Então eu acho que De alguma maneira Foi, assim Um suicídio meio inconsciente Mas eu acho que O Valsir como sempre Arrasando aí Mexe muito com o público Eu fiquei sabendo que foi Um dos maiores ibops Que a novela teve agora Nessa reta final Até agora Então, assim As pessoas falavam muito na internet Tem gente que adora Tem gente que odeia Tem gente que diz que a cena foi bem feita Tem gente que diz que não Mas a verdade é que O Valsir é mestre Em mexer com as pessoas Provocar as pessoas Então foi um final Que mexeu com as pessoas E eu acho que a personagem Também mexeu com as pessoas Então eu fiquei muito feliz E no tempo livre Da Paixão de Cristo Você já tem plano Já sabe alguma coisa Que você quer conhecer? Então Vamos ver como é que vai ser Eu quero Vamos ver se vai ter tempo livre Se tiver tempinho livre Eu quero conhecer Tudo que eu puder Eu conheço pouco Aqui a região Sempre que eu vim Pra cá Eu vim Num bate-volta de trabalho E aí com a Paixão de Cristo A gente vai ter mais uns dias Não vai ser bate-volta De volta Então Nesses dias Durante esses dias Nas horas vagas Eu acho que minha mãe Vai vir comigo Ela tá querendo muito assistir O sonho dela Era assistir ao vivo E aí eu quero passear Com a mãe por aí Conhecer um pouquinho Dessa nossa terra Desse Brasilzão Obrigada Obrigada a você